Você já se sente entendendo tudo o que envolve os cafés filtrados e agora está buscando um novo desafio mirando nos cafés expressos? Ou melhor, você só gosta de expresso e está buscando o melhor caminho para evitar gastos desnecessários e aprender da maneira mais rápida e eficiente possível? Então esse vídeo é para você. Se tem um assunto que as pessoas cometem muitos erros, esse é o expresso. Muita gente vem tirar dúvidas comigo dando prioridade para equipamentos que claramente não vão trazer uma boa bebida sozinhos ou então que não é o momento certo para se escolher. Quer ver alguns exemplos clássicos? Comprar uma baita máquina sem sequer ter um bom moedor ou colocar qualquer café na máquina achando que ela vai fazer milagre. E preparando esse roteiro eu percebi que eu seria meio que obrigado a separar esse conteúdo para dois grupos de pessoas. Afinal, ninguém é obrigado a querer em casa um café expresso que eu gostaria ou que você gostaria, por exemplo. Cada um tem o seu gosto. Então esses são os dois grupos. Primeiro, aqueles que só querem em casa um expresso sem compromisso e leia-se sem compromisso aí uma bebida forte, concentrada, com um sabor razoável e sem muita exigência técnica. E segundo, aquela galera que quer um café de nível de cafeteria especializada e aí vai demandar um conhecimento mais aprofundado naturalmente. No primeiro grupo você pode começar sim pela máquina de expresso. Isso porque ela certamente virá com filtros pressurizados e já vai te permitir usar cafés moídos e satisfazer a sua vontade. Desde que você use um café de qualidade. E olha que ele nem vai precisar ser tão fresco assim quando comparado com a galera do segundo grupo. Se você pegar um café extra forte ou tradicional e colocá-lo na sua máquina de expresso, todos aqueles defeitos ali presentes que a gente sabe que tem serão potencializados e o sabor, o resultado, já viu, né? E claro, se você gosta desse tipo de café, não tem problema nenhum. Eles vão te satisfazer. E mesmo que você goste, minha dica é preze pelos selos de pureza da BIC. A sua saúde agradece. E eu falei desses selos no vídeo sobre classificação em categoria de café e vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Lembrem-se, o expresso é a lente de aumento do seu café. Então a qualidade da sua bebida está diretamente relacionada à qualidade do seu café. E como é que você não está preocupado ou preocupada com a questão técnica do café expresso, os acessórios que vão vir com essa máquina que você escolher já servirão naturalmente para entregar a bebida que te agrada. Já no segundo grupo, não basta você só ter uma máquina de expresso ou começar por ela. Isso porque quem vai editar a qualidade da sua bebida vai ser o café fresco de qualidade e atentem-se para essas duas características, fresco e de qualidade, e um bom moedor. E um café que vem sempre fresco e de qualidade são os cafés da Black Tucano. E para quem me acompanha aqui já sabe que no expresso os cafés que eu uso sempre é o Orgânico e o Premium Blend. Que nos meus testes foram os que melhor se destacaram quando o assunto é expresso. Mas se você gosta de filtrados, eles têm outras variedades que ficam excelentes nesse tipo de café. E tem cupom de 10% sem o valor mínimo pirados por café. Vou deixar o site deles e o Instagram aqui na descrição desse vídeo. Adquira e depois me dá o feedback que vocês não vão se arrepender. Mas voltando. E para ter um expresso de nível de cafeteria especializada, além da máquina, você precisará ter esses dois protagonistas em mãos. Porque eles andam juntos. Um bom moedor sem um bom café não entrega um bom café. E um bom café sem um bom moedor não entrega um bom café também. Falando de expresso de alto nível. E é bom lembrar que a depender da máquina que você for adquirir, talvez seja necessário comprar um filtro despressurizado à parte. Como por exemplo na Phil 15 Bar ou na Oster Compacta. Isso porque quem vai ajudar naturalmente na pressão exercida nessa extração será o seu café, a cama do seu café, aliando ali o perfil de moagem e a quantidade de pó no porta-filtro. E isso não estrará de resultado uma crema verdadeira no seu café. Eu digo aquela que é uma emulsificação dos óleos essenciais que estão no seu café. E não é aquela crema bolhuda que se desfaz rápido, meio espumada, sabe? Muito parecidas com os cafés de máquina de cápsula. E além de um café mais encorpado. Então no cenário de uma pessoa que não tem muita grana para comprar esses dois juntos, e aqui eu estou falando da máquina e o moedor, vamos desconsiderar o café, que vai ser algo meio que natural, eu sempre sugiro priorizar um bom moedor para expresso. Porque aí você vai utilizando ele para filtrados, porque naturalmente um bom moedor para expresso vai ser bom para filtrados, e o inverso não necessariamente é verdadeiro. Vai estudando, curtindo a sua jornada, bebendo bons cafés, juntando uma grana e quando você tiver a possibilidade, aí sim, invista numa máquina. Porque se você inverter essa lógica, você vai se frustrar. Confia. Mas se você já tiver um orçamento legal, pegue ambos. Ou uma máquina que já venha com um moedor integrado. Um bom exemplo barato aqui, sem pensar muito, seria aí uma Phil 15 Bar e um Kingrinder K1, que você gastaria ali menos de mil reais, e certamente teria ótimos expressos em casa. Depois disso eu iria para os acessórios? Claro que não. Com o que vem na máquina, você já consegue tirar ótimas bebidas. Os acessórios vão apenas refinar a sua extração mais para frente. O momento agora é saber o que você está fazendo e dominar o ajuste de um expresso. Quais variáveis eu tenho à disposição? Temperatura? Moagem? Proporção? Pré-infusão? Qual a influência de cada uma? Eu mexo mais de uma ao mesmo tempo? E uma de cada vez? Como o perfil de torra do café muda a minha estratégia na hora da extração? Será que a altitude de onde ele foi cultivado faz diferença? Eu tenho diversos vídeos aqui que podem te ajudar na resposta dessas perguntas. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição, todos de graça. E recentemente eu fiz um vídeo falando sobre como começar no mundo dos cafés e lá eu dei algumas sugestões de como adquirir esse conhecimento gratuitamente. Vou deixar o link aqui no card agora. Daí quando você estiver dominando todo esse conhecimento, entendendo a lógica por trás da extração de toda a bebida do expresso, aí sim eu iria refinar a minha bebida com os acessórios. Eu digo isso porque tem muita gente que sai comprando um monte de acessórios que sem conhecimento também não vão fazer milagre. O que adianta a sua cama do café estar perfeita se o perfil de moagem ou a proporção de pó pra água não é o adequado? De novo, você vai se frustrar. Um exemplo é a pessoa que compra um WDT sem saber usar, abre aqui e percebe que aqui dentro tem um pedido de like. Que loucura! Pô, um vídeo que vai te ajudar a desviar de todas as armadilhas de comprar acessórios desnecessariamente em um mundo de café, de Instagram e YouTube que todo mundo tem um monte de tralha aí pra fazer um café expresso, sério, vale o seu like. Principalmente agora que você já tem consciência disso. Vai lá, rapidinho, só um minutinho, sei lá, que ajuda muito na divulgação do canal. Então nessa etapa sim seria interessante você pegar um WDT, um distribuidor, um tamper, quem sabe, um puck screen pra fazer aquele ajuste fino da sua extração e deixar aquele expresso perfeito. Ah, eu tenho um vídeo falando só sobre os acessórios que eu adquiri pra minha Oscar Expert, vou deixar mais um vídeo aqui no card. Tão anotando? Tão acabando aqui, já vai assistir todos esses vídeos pra adquirir ainda mais conhecimento. Bacana, Gabriel, mas e aí? Chegando nesse nível, a pessoa meio que zerou o expresso, não tem mais nada do que aprender? Ai, meus amigos, eu diria aí que a pessoa zerou o nível intermediário, vai. Porque o nível hard desse jogo tá aqui, ó. Porta-filtro naked. Esse aqui é o chefão desse game. E é aqui que a brincadeira fica séria. E quer saber então como dominar esse jogo? Comente aqui embaixo se você quer o detonado dessa fase. Cara, agora... Agora eu revelei minha idade, hein? E aperte diagonal pra frente e pra trás, cima a cima, X e triângulo pra desbloquear o próximo vídeo e fazer expressos, como esse aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.